Deu a louca na Peugeot. Lançou um desconto muito grande agora para o início de maio, amigos. O carro Peugeot 2008 está com desconto magnífico. Chega a dar 20 mil reais de desconto. Estão entregando o carro com versões completíssimas a preço de carro popular, sabe? Então, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Antes de iniciar, eu te peço, amassa o like aí, que é importante para nós. Caiu de paraquedas aqui, não está inscrito? Se inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que eu coloco todos os dias aqui. Conta para mim de onde assistiu... Versão do Peugeot Allure no Brasil a partir de 89 mil. Gente, está sendo vendido com preço abaixo de um carro popular ou igual, né? Este carro chegou para aniquilar Corolla Cross, Creta e Renegade. Bom, vou mostrar na íntegra como é que funciona essa promoção e também o que esse carro traz de série e outros valores que também tem, né? Com outras versões do Peugeot Allure que estão bem abaixo do preço, né? Então, realmente, é diferente. Eu acho que você vai gostar bastante. Fica até o final, amigos, porque está bastante interessante. A Peugeot quer queimar o estoque, gente, e ela anunciou esse desconto. O desconto está muito alto, está bem legal mesmo, né? E só para vocês terem ideia, né? A versão do SUV 2008 no mercado aqui na América do Sul, né? A montadora está oferecendo 20 mil reais de desconto, né? No início de maio, para queimar todo o estoque do seu atual SUV de entrada. Bom, Peugeot 2008, ele está ofertado oficialmente pela montadora por 89 mil. É um preço de um carro popular, como um RAT Compacto, um Fiat Argon, um Volkswagen Polo ou um HB20. Mas é um carro muito superior. O mais importante é eu mencionar para vocês aqui que a promoção, ela tem um prazo limitado, né? Para vocês terem ideia, até 7 de maio, tá? Então, é uma coisa que você tem que correr na concessionária caso você queira. E olha só, tem disponibilidade de modelos em estoque de acordo com o portal de vendas da Peugeot. Inicialmente, disponibilizaram apenas 10 unidades. Algumas grandes cidades, como Belo Horizonte e São Paulo, não vão participar da promoção. Porém, em Rio de Janeiro, a oferta está ativa. Só para vocês entenderem. Desse de 89, tá? Os outros preços, eu acho que está todo mundo incluso aqui. Bom, nesse valor promocional, o comprador vai adquirir um Peugeot na versão Alure 1.6 aspirado, que já vem equipado com câmbio automático. A oferta proporciona um desconto de 20 mil reais, sendo possível, né? Adquirir esse SUV por 89 mil. Este motor é bastante comum na linha Peugeot. Oferece uma potência de 113 a 120 cavalos, né? Gasolina e etanol. O torque é de 15,4 kg ou 15,6 kg. A versão Alure vem de fábrica com itens como farol de neblina, câmera de ré, piloto automático com limitador de velocidade. Quatro airbags, multimídia de 7 polegadas, chave tipo canivete, roda de 16 polegadas e direção com assistente elétrica. Outras versões, como a Roadtrip, estão sendo reduzidas de R$ 114.990, R$ 115.000, para R$ 99.990, preço de HB20 completo e até mais barato, dependendo dos estoques e da região. Esta versão mantém a mesma configuração mecânica do Alure, mas adiciona equipamentos como bancos de couro, rodas diamantadas, ar-condicionado automático de duas zonas, faróis com DRL em LED, entre outros. Gente, para quem busca mais desempenho, há ofertas disponíveis nas versões com o motor 1.6 turbo, né? Só para vocês terem ideia, a versão do motor 1.6 turbo THP entrega 165 cavalos ou 173 cavalos, né? Etanol ou gasolina. O torque é bem mais alto, 24,5 kg e essas configurações estão sendo vendidas R$ 114.990, mais barato do que as versões de entrada do Chevrolet Spin, que também seria concorrente deste carro, né? Lembrando que este não é sete lugar, né? Só cinco lugar, mas um carro que realmente representa, bem interessante, né? Essa estratégia da Peugeot pode sim vir aniquilar a concorrência, porque ela está vendendo os carros, gente, muito abaixo do que ela costuma negociar, né? Descontos de R$ 15.000, sabe? Mas o carro está muito bom. Temos também versão mais sofisticada, que pode ser adquirida por R$ 120.000, preço de, por exemplo, um HB20 completão. Olha para vocês terem uma ideia. A versão mais sofisticada seria o Grif, também equipada com motor 1.6 turbo, não está listado nas ofertas diretas, Entretanto, o configurador da marca menciona que o modelo pode ser adquirido por R$ 119.990, dependendo do estoque disponível na concessionária. Sejamos aqui sinceros, né? Não é todo dia que você vai ter oportunidade de comprar um SUV pelo preço de um Polo, de um HB20, né? Então, eu gostaria de saber se você tem necessidade, gosta ou acha que esses carros não são bons, coloca nos comentários, né? Curtiu o vídeo, não curtiu? Conta para mim aí de onde está assistindo o vídeo. Vamos às nossas considerações gerais. Meus amigos, na minha opinião, se você estava pensando em comprar um carro zero quilômetro, principalmente um SUV, né? Seria a oportunidade de ouro. O carro é bem interessante, lembrando que Peugeot é do Grupo Stellantis, então a mecânica é confiável. Acabou esse negócio que a mecânica não presta, porque é Peugeot e isso não existe mais, tá? O carro entrega muita coisa, completíssimo, né? E o preço está bem abaixo do que o mercado está vendendo agora, né? Barato não está, amigos. Eu sei que não está barato para ninguém, né? Mas esse preço está bem competitivo, né? Então, eu acho que vale a pena você visitar uma concessionária, caso você queira comprar, fazer um test drive, amigo. Procurar saber se dentro dessa concessionária, se dentro da sua cidade tem essa promoção, se está válida, né? Se tiver, e você puder, né? Se tiver aí financeiramente preparado, eu acho que vale a pena sim. Carro muito bom, viu? Já dirigi alguns Peugeot, eu não tenho o que reclamar, não. Na verdade, eles são confortáveis. Mas essa versão 1.6 aspirada, que seria essa mais barata, ela não é um carro muito bom, assim, para acelerar rápido, não. Mas é 1.6 turbo, é sim. Tem muita força, entrega muito torque. Mas eu gostei do carro. Se eu pudesse, eu compraria, tá? Lembrando que este vídeo não é patrocinado por ninguém, é só uma notícia. Eu peguei e resolvi trazer para vocês em primeira mão, porque é uma notícia nova e um carro interessante, né? Um carro que entrega bastante. Não sai daqui sem compartilhar o vídeo, sem curtir, sem mandar informação um pouquinho mais longe, né? Obrigado de coração, se ficou no vídeo até agora, na descrição tem minhas lojas virtuais, Amazon e Shopee, e também outras redes sociais oficiais.